Só pra lembrar, estamos no Recife hoje, trazendo aqui destaques do São João do Nordeste Brasileiro, diferentes cidades. Hoje, aqui no Recife, estamos com o Trio Caroa, trazendo um som pra gente. Você fica com as informações agora da sua cidade, da sua região. E com música. E com música. Corre pro Pajéu, o Rio Pajéu vai despejar no São Brancis, e o São Brancis vai nascer no meio do mar. O Rio São Brancis vai nascer no meio do mar, e acha do navio. Corre pro Pajéu, o Rio Pajéu vai despejar no São Brancis, e o São Brancis vai nascer no meio do mar. O Rio São Brancis vai nascer no meio do mar, se eu fosse um peixe, ao contrário do rio, Nadava contra as águas e nesse desafio Saia lá no mar, no riacho do navio Eu ia direitinho pro riacho do navio Pra ver o meu brejinho Fazer minhas caçadas, ver as pegadas e boi Andar na maquejada, subir alço no chucalho E acordar com a passarada Laiá, 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 sem raça Sem notícias da terra civilizada O pandeiro se apagou, o zamponeiro Cogilou e a zampona não Parou e o forró continuou O pandeiro se apagou, o zamponeiro Cogilou e a zampona não Parou e o forró continuou E meu amor não passa embora, não passa embora E fique mais um bocadinho, um bocadinho Se você for seu nego, chora, seu nego chora Vamos dançar mais um tiquinho, mais um tiquinho E quando eu entro numa paz Eu não quero sair mais não Eu vou até quebrar a barra E pegar só com a mão O pandeiro se apagou O zamponeiro puxilou e a zampona não parou E o forró continuou O pandeiro se apagou O zamponeiro puxilou e a zampona não parou E o forró continuou e a zampone no ar Que prazer recebê-los por aqui Muito obrigada por nos receber Tão bem aqui no Recife Deixa eu fazer a apresentação Ricardo Belo Na Sanfona e Voz Também o Glauco Santana Triângulo e Voz E o Edu Soares na Zabumba Quem conversa aí, quem pode falar com a gente O porta-voz Conta a história pra gente, Ricardo Do Trio Caruá A gente montou esse trio já faz uns dois anos Mas todos aqui tocam já há muitos anos Na noite No São João, no nosso carnaval Nas festividades da nossa cidade A gente sempre tá tocando E há dois anos a gente reuniu E mudou o nome do trio e criou o nome Trio Caruá Qual era antes? Era o trio Aí a gente criou Aí você achou um pouco egocêntrico demais Foi, a gente achou melhor criar um nome Trio Caruá pra ser um nome dos três Não só no meu, no caso Aí a gente criou esse nome, Trio Caruá Que o caruá é uma planta Natural do sertão, né? Tipo uma suculenta, um cacto E aí a gente criou esse nome Em homenagem a essa planta do sertão Qual é a representatividade? Ela ajuda, de repente, na sobrevivência do sertanejo Que vai, que entra, que fica há muito tempo no sertão? Como é que é? Eita, assim eu não sei Tá bom Deixa pra lá, vamos Cara, é músico, não é botânico Não, tá ótima, né? Essa entrevista Eu tô constrangendo aqui o nosso entrevista Nosso convidado Desde o começo Já mais Vai tá fazendo um som incrível E vocês são aqui do Recife mesmo, né? Somos do Recife Natural do Poço da Panela Do bairro Poço da Panela Muito bom Nós estávamos conversando aqui Somos paulistanos, né? E o contato com essa cultura do São João É algo relativamente novo pra gente Nessa intensidade que a gente tá sentindo aqui Como eu disse um pouco mais cedo A gente ouve falar A gente lê A gente vê imagens na televisão Mas viver isso aqui É muito diferente A energia é diferente A energia é diferente A energia é exatamente Completamente Fala pra gente qual é a representatividade do São João Pra gente a emoção é bom A gente continuar levando a nossa cultura, né? Que, na verdade, a maior parte dessa cultura veio de Luiz Gonzaga, né? Se você vê, 90% do nosso repertório junino Vem de Luiz Gonzaga, que é o nosso rio baião E a gente, inclusive, o nosso trio aqui A gente é bem tradicional Nosso repertório é bem gonzagliano, assim A gente também faz muitos artistas aqui também na terra, né? Como Petro Ciamorim Jorge Altinho Que tem muitos artistas também do forró Muito bons, né? Conhecidos nacionalmente, internacional E a gente costuma sempre levar o repertório bem tradicional, né? Não essas músicas de plástico Que a turma hoje em dia toca por aí O nosso repertório é tradicional Bem gonzagliano mesmo Ah, já queira Inclusive, nosso estilo de se apresentar As roupas, nosso chapéu, as sandálias A gente gosta de levar a cultura pelo pé A sério, entendeu? Ó, eu sou o Luiz E cresci ouvindo de todo mundo Luiz, respeito de Januário É verdade Dá pra fazer essa pra gente? Dá Eba Quando eu voltei pro meu sertão Eu quis zangar de Januário Com meu fôlego e prateado Só de baixo, cento e vinte Botão preto, bem juntinho Como o negro e pareado Mas antes de fazer bonito Tem passagem pro granito Foram logo me dizendo E de taboca, racharia De salgueira, boda, colra Januário é o maior E foi aí que me falou Meio zangado Vai Jacó Luiz, respeito de Januário Luiz, respeito de Januário Luiz, tu pode ser famoso Mas teu pai é marcioso E com ele ninguém vai Luiz, Luiz Receita os oito bastos do teu pai 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 Uhul! Uhul! Viva! Que maravilha, gente! Agora, o Ricardo O carnaval aqui Ele é encantador É Ricardo, né? Ricardo Desculpa, rapaz O carnaval é encantador Porque ele não tem corda, né? Ele é de todo mundo Você vai em qualquer lugar Se você... É, o carnaval aqui A gente tem um bloco Espatulado Mas o carnaval da gente É o carnaval de rua mesmo, né? Se você tiver disposição Então a gente O carnaval é bem festivo É bem de rua A gente tem a orquestra de frevo Que toca andando, né? Então é bem... É muito bom o carnaval É, se tiver disposição Dá pra encarar tudo, né? Você vai pra qualquer lugar Então eles botam a gente Também pra tocar andando É isso que eu ia perguntar Qual que é o bocado de chão Que lhes cabe Nesse carnaval No São João? Que foi criado agora Há poucos anos Que é a caminhada do forró Que também é patrocinada Pela prefeitura E é bem legal Que inclui tipo 500 sanfoneiros E eles tocam andando Até um certo percurso E chega num trio E aí no trio Continua os shows, né? Aí até... É bem legal Foi dia 19 agora de junho Todos os anos também tem Haja pique Haja energia, hein? É energia, né? E pra carregar isso aqui, meu amigo Começa com 20 quilos Mas termina com bem 20? Quanto? 20 quilos? 20 quilos Uau! Você faz pilates? O que você faz? Faça Eu sofro um pouquinho Nessa época, né? Porque a gente toca A hora toda Tem dia a gente tem Quatro festas Aí tem festa de três horas Tem festa de duas horas De apresentação E muitas a gente toca em pé, né? Assim, né? É, mas você imagina Eu virava uma paçoca Se eu tivesse que carregar Um troço desse, né? E por horas, assim É paixão, né? É paixão, né? Vai tocar isso aqui Tem que ser Tem que gostar É, né? É pesado É difícil É difícil, né? A habilidade Mas você Os botãozinhos aqui Você tem que ir intuitivo Aí você vai pegando A digitação E pega o costume Aí já vai no tato A gente tava conversando Ontem com o Amazã Lá de Campina Grande Que inclusive fabrica, né? A sanfona Bem conhecida E ele tava tentando Dar umas dicas ali De como tocar, né? De como se fazem as escalas Aí com a mão esquerda O que é bem legal Da sanfona Porque a gente é conhecida É o triângulozinho, né? Que é isso aqui, ó Você vê que é um triângulo, ó O desenho Tá Aí, ó Olha só E o legal é o seguinte Eu ia falar Parece fácil Mas não parece Parece difícil Não, olhando Parece difícil Fazendo deve ser impossível Imagine fazendo É um exemplo Um arrastapé Já é outro desenho Já é outra velocidade Rastapé é o da quadrilha, né? Como é que dança o rastapé, gente? É o da quadrilha Onde eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagodos na boa de Cossacô Mas se até um frevo naquele carro e não cai Mas se até um frevo naquele carro e não cai Mas se até um frevo naquele carro e não cai Vem cá, Cossacô Cossacô, dança agora Na dança do Cossacô Ninguém vai ficar de fora Vem cá, Cossacô Cossacô, dança agora Na dança do Cossacô Ninguém vai ficar de fora Eu esse ano vou me embora Pro Sertão Pra dançar pelo São João Farria com mais mil Pelujelhosa Tira de granadeira Almoçada no terreiro Tira bolos e fuzil Eu esse ano vou me embora Pro Sertão Pra dançar pelo São João Farria com mais mil